A gente segue trazendo a movimentação da feira Feira de gado aqui de Caruaru Novilha branca 3 mil reais E o boi lá na frente? O boi 4,500 4,500 né? Muito bem Tem que falar com o meu amigo Tem um choro aí né? Depende do chorinho né? Vem pra cima e negocia 4,500 A 3 E a roupa do boi tá? Rapaz, os cabos falam que é mito Fala muito Que é trazendo, 2,80 Mas ninguém não vê isso não Falar com o meu amigo? Apolônia Apolônia, abraço pra tudo Ó, segue a feira Segue a feira de gado aqui em Caruaru nessa manhã Ó, 6 vacas parede a 4 mil reais é a pedida Tem um choro né? Tem um ajeitado Elas tão com o bezerro ao pé? Bezerro é branquinho aí né? Bonito aqui ó Olha aqui ó Tem essa paredinha aqui do lado Tem essa outra Vem pro lado de cá Pra dar uma Uma facadazinha pra deixar o contato do telefone Olha aí ó É a feira de gado aqui em Caruaru nessa manhã de Terça-feira Trazendo toda a movimentação Olha aí ó Vaquinha parida Vaca melhora parida com qualidade Tá aqui ó Do lado de cá tem outro lote bom aqui pra venda? Opa, tudo bom? Não, eles me conhecem aqui Porque eu acompanho aqui ó Daqui a pouco eu não vi Tudo me tornou Tá aí A feira de gado da movimentação Iniciando o vídeo Mexe cada um aí 3 mil reais Vem pra feira ou tem como ligar? Não, pode vir pra feira ou tem como ligar Tem mais 3 mil reais o preço da pedida Tem mais pra vender Telefone para contato Bota o gado pra contato É o 97121100 Falar com o Rodrigo As branca As novilhas, né? Pronto 3 mil Vem pra feira 3 mil, né? É só ligar Falar com o meu cumpade Eduardo Meu cumpade Rodrigo Ó, já iniciando nosso vídeo aqui na feira de gado em Caruaru Nessa manhã de terça-feira Agradecer o pessoal que acompanha a gente A partir de agora mais um vídeo Do canal Rei Dami do Youtube Trazendo toda a movimentação Aqui da feira de Caruaru Ó, tá aqui o movimento aqui Tem as novilhas aqui Algumas paredas Outra aí solteira Ó, os preços variam hoje de 5 mil e 500 reais Vamos aqui na feira de gado nessa manhã de terça-feira Agradecer o pessoal que acompanha a gente As paredinhas em média é quanto? 3 mil e 500, 4 mil 4 mil e 500 mil Muito bem E tem um de 5 mil e 500, né? A grandona Tem que falar com o meu amigo Junho Os preços aí tem um jeito É Do outro lado é a 3,300 Ô, neguinho Vamos botar esse vídeo Muito bem Vamos mostrar aqui Ó, a gente segue aí Mostrando toda a movimentação da feira Ó, já é a eutu A eutu do gado Com a bezerrada diferenciada hoje aqui, ó Bezerrada bonita Com qualidade Coisa linda aqui Bom dia, Ailton Tá aí, ó Esse não é a bezerrada de luxo, né? Aí é diferente Gente, olha a bezerrada de luxo aqui pra vender Nossa amiga Ailton Coisa linda aqui Uns bezerrada Uns bezerros desmamados Com muita qualidade Ó Ó, pra levar o rebanho todinho Um só e média 2,500, 2,600 O rebanho completo Ele diz que só 2,400 Agora é uma bezerrada de luxo Aqui na feira de gado aqui de Caruaru Ó aí, ó E aí a qualidade do produto Bezerrada bonita, né? Linda Pra vender aqui na feira de gado de Caruaru Lembrando, gente, que essa feira acontece todas as terças-feiras A partir de 5 da manhã A gente tá aqui trazendo Todo o registro aqui pra vocês Dessa feira É, 16 bezerra aí É, a média de preço é A 2,200 E o contato aí é 82,81, 24,17 É É É Olha, rolou outro completo Porque senão O maior aí é a 2,600 Tem 6 82,81, 24,17 E a gente segue E a gente segue Segue com a imagem Do curral de gado aqui em Caruaru Nessa manhã logo cedo Ó, já no curral do nosso amigo Nissim Tá com uma boiada de qualidade Hoje tem o quê? 10, hein? É 10 10 Em média é quanto pelo outro? A 4,200 É E a gente tá fazendo quantas roubas Nissim? Pra mim ela faz 16 roubas Né? Vamos dar uma mexidinha a boca agora? Olha lá Olha aí, a bezerra de luxo Na razão de 14, hein? É 14 roubas? É 14,20 roubas Agora a rouba tá quanto finalmente? O povo fala que é 300, que é 250 Tá quanto hoje? 280 Foi É 280 E aqui eles falam em conta Aqui eles só querem por 300 290 É A rota já tá pronta pra o abate Tem que dar ajeitado É um gado desse apartado com o mesmo A gente tá aí 90 dias É Tem que vir na feira falar com o seu Nissim 3 e 4 e 200 Agora tem o chorinho Tem o chorinho 4,200 Agora é uma boiada de luxo, hein? É a boiada da feira hoje Linda, tá aí, ó Bezerra da boa, com muita qualidade Ó, lote especial na razão de 14 a 15 roubas, né? Entre 14 e 15 É Pra venda aqui, nosso amigo Nilcinho Lá da cidade de Terra boa Ó, a gente segue aqui no Corrado Nube Ocupado, Nilcinho Gente Ó, essa garra Essa bezerrada Jovem Desmamada Tudo macho, hein? Só tem dois machos, já foi vendido Dois machos O resto tudo fêmea? Tudo fêmea Tudo fêmea Vamos mexer, vamos dar um toque pra lá Olha, pra aí, ó Bora ver a qualidade do produto Tá aqui, nosso amigo Cabrito Ó, os pezinhos rápidos Aí, ó Tá aqui, ó A maioria fêmea Ó Esse lote sai a quanto, Nilcinho, hoje? 1.700 1.700 reais É Ó Aí, o pessoal aí Aí, meu amigo aí do Rio de Janeiro Que é um lote especial Aí, vem comprar o que é bom Vamos deixar o contato do telefone 1.700 1.700 Pra levar o lote tem um choro Tem um chorinho, tem Tem uma reitada Isso aí cai o quê? Cai 50 mil reais cada um ou não? É muito, né? É muito Vai levar tudo Cai 50 quanto mesmo É Agora, vamos deixar o contato do telefone Acabou, filho, vem Fica ao lado do rapaz Ó, quem quiser ligar Vai ligar pra o sobrinho dele, né? O zap é o 81997480688 Repete mais uma vez, Tiago DDD 819 97480688 E falar com o meu cumpade? Sim Grande Ó Ó, tem um boi grande ali Arroba de 280 reais em média Tá aí, ó Direto da fila de gado aqui de Caruaru Nessa manhã Ó, agora estamos aqui com o gado de Antônio De Bezerro Que tá com um lote especial Antônio, bom dia E os brancos tá quanto aí hoje? 2.500 Muito bem 2.500 Os brancos E os pretos Os machos, em média 2.500 Quem quiser ligar pra minha joia O zap é o 9484-6910 2.500 Entre branco e preto Liga pra Tonio de Bezerro Valeu, Tonio Ó que garrota de luxo aí, ó Tem uns garrotos bonitos Manso Razão Na razão de 2.500 reais em média Os brancos, né? Os brancos na base de 2.500 reais em média Por aí Dá pra avaliar, né? Os preços Entre 2.400 e 2.500 E aí depende da quantidade que você vai levar E tem os grandes Que a gente segue em frente Olha a qualidade desse lote aqui, ó Olha aí sim, viu? Doze arroba e média Doze, treze Doze, treze Arroba Ó Lota com qualidade aqui, ó Pra venda Daqui a pouco Contato telefone Pra você ligar E adquirir Estamos aqui na feira de gado hoje De Caruaru Escada aqui, ó Vem lá do Brex Santo Ceará Pessoal do Ceará Que vem comercializar gado aqui Olha aí, ó Gente Olha, nosso amigo Moacir Tá com 20 bezerros Tem uns aí de doze Arroba Tem uns aí de beirando Treze Arroba E tem uns menor, né? Tá aqui, ó Um pelo outro Tá quanto, Moacir? Um pelo outro Tá quanto? Três mil reais É a pedida Agarrotada de luxo Olha aí, ó Pra venda Vamos pegar o contato De Moacir Pra você ligar Pra adquirir A partir de agora Tá aí, ó Muito bom Vem cá, Moacir Bom dia, né? Bom dia São 20, é? São 20, é É Pedindo a três mil É um gado com três arroba Doze, três arroba É, doze, três arroba Quem quiser ligar pra você O zap 041 88 99 65 7411 Vai lá com o Moacir André Bresto de Santo Ceará Um alô pra Nelson de Pitão Na fazenda Lagoinha Bresto de Santo Esse preço tem ajeitado Tem ajeitado Três mil reais A bezerrada é mestiça, né? Melhor, né? Tudo melhorzinho Muito bem Tá aí Valeu, minha joia Já aqui do outro lado A gente segue com o nosso vídeo Trazer aquela garrota daqui, ó Bezerrinho pequeno Aí, ó Pra você que acompanha a gente Tá aí Ou já tem os maiorzinhos Deve ser na razão de 500 600 E aí vai Tá aqui, ó A garrota tá da boa aqui Os pequenos ali tem muito pouco Ali, tem uns sambudinho ali pequeno Tem semana que tem mais, né? Doze arroba, é? Dá doze? Dez arroba Três mil Três mil reais, né? Três mil e cem Ó Tá arrumada Entre doze arroba Muito bem Tem um choro aí, patrão? Tem um preço aí, né? Tem que falar com Com o Júnior Aí, três cem Tem um choro Tem um choro em É massa Valeu, Júnior Aí Do lado de cá tem essa bezerrada Boa pra venda Aí, ó A partir de mil Mil oitocentos O primeiro, né? E os outros Ah, dois setecentos Ó Dois setecentos Dois trezentos Muito bem A pareia, né? Ó Tá aqui Ó aqui, ó Segue a imagem aqui E média quanta aí? Hoje Aqui tem todo o preço A partir de mil e quinhentos Já tem gado já É, essas bezerrinhas, né? Lória aí A partir de mil e quinhentos reais Esse gado é do outro rapaz aqui Do bigode aqui Agora me diga uma coisa Teu nome, né? Eric Muito bem O Eric é comerciante aqui em Caruaru Toda semana Trai lote de Novilha Bezerro Garrote pra vender Sumiu um a semana passada, pai? Foi, rei Eu comprei uns garrotes aqui A semana passada Eu sou de Vitória E na hora da gente carregar o gado ali Tinha um gado brabo na carregadeira E o gado misturou E nós carregou O garrote ficou aqui na feira É um garrote Com umas nove arrobas Um garrote preto Com um sinal na testa A gola pintadinha Quem tiver mais informações Por favor Entra em contato Comigo O DDD é 81973141039 Você ainda gratifica, né? Gratifico, sim Eu gratifico A pessoa É fácil de identificar, né? É É É um garrote mocho Um garrote fácil de identificar E eu faço esse apelo aqui a você E a todos que estão assistindo a gente Pelo seu O WhatsApp O WhatsApp é 81973141039 Você até ficou no meio de alguma garrota daí A pessoa vai ouvir esse apelo Entra em contato Sim, sim Eu fico muito agradecido É só ligar Valeu, a gente agradece Estamos juntos Do lado de cá, como sempre Tem as vaquinhas paridas Do lado de cá tem uma bezerrada boa de luxo aqui Por aqui, sim Olha aí De 650 até 1300 É Por aí sim Aí Os três primeiros, né? Os quatro primeiros A 650 Os outros 1100 900 reais Agora me diga uma coisa Quem quiser ligar pra você É 99648104 Falar com o Eduardo DDD 818817819648104 Falar com o meu amigo Eduardo Eduardo Tá aí, ó Tá aí, ó A gente recomenda aqui, ó Compra essa bezerrada assim Bem pra frente Olha aí De 650, 900 Aqui em Caruaru Olha o loto aí de Pai Véi A quanto Pai Véi hoje? Todo preço A 7500 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 É, e todo preço A 8500 2 mil 2 mil 3 mil Aqui no Pai Véi Muito bem 3 contas aí Com o bezerro pé E aí o movimento aí do pessoal A gente segue a feira Nessa manhã de terça-feira Ó, já o loto aqui de Roberto Um loto especial Entre 12 e 3 arroba, é? 12 e 3 arroba Olha Preço sempre a combinar Daqui a pouco contato telefone Dá uma mexidinha, Roberto Olha lá, voltando É Tá aqui, ó O preço você vai ligar pra Robertinho Pra adquirir Esse loto especial com muita qualidade Direto da feira de gado aqui Em Caruaru Num grau Aí, ó Olha a qualidade Agora vamos deixar o contato telefone Beto vai dizer aqui o telefone pra você O contato E a agarrotada boa Entre 13 e 14 arroba São 15 Especial aqui, ó Quem quiser ligar pra tu DDD 819-8900-3770 É só ligar O preço é a combinar Olha, pra encerrar o vídeo Da feira de gado Estamos com o loto de gado Do nosso amigo Vinícius Tá com o loto especial Ó, tá aqui É o loto especial Carrotada boa De 13 e 14 arroba E tem uns pequenos no meio E vamos deixar o contato telefone De Vinícius Se você quiser ligar pra adquirir Os maiores a 5500 E os menorzinhos a 3500 9188 1851 Vinícius Rapaziada A gente agradece aí mais um vídeo De volta à feira de gado Aqui em Caruaru Nessa manhã Um abraço aí pra vocês Que acompanham a gente Foi mais um vídeo Do trabalho Do Rei do Amiduim Um abraço pra todos Ó, pra encerrar nosso vídeo Vamos fazer uma pegada Com essa bezerrada hoje Bom dia A quinta desse menor E o maior que é a 600 Quem quiser ligar pra tu É DDD é 87 991 94 471 Lucas Valeu, Lucas E aí, agora a gente fecha O nosso vídeo Com a imagem aqui da feira Dessa manhã De Terça-feira Aqui em Caruaru